Eu acho que existe uma causa estrutural da criminalidade no desenvolvimento urbano. Nós temos um processo de urbanização que basicamente é por loteamentos que o proprietário da gleba resolve lotear a gleba. E embora isso passe por uma avaliação do município, o normal é que se façam loteamentos muito distantes da área urbana, da área já urbanizada. Um fator importante de segurança é a densidade. Você está andando num lugar em que tem mais gente, isso por si só já é um fator de segurança. A presença do pedestre na rua é um fator de segurança. A proximidade do pequeno comércio, do varejo, do lojista, junto à rua é um fator de segurança. Os urbanistas poderiam estar projetando melhor as coisas, levando em consideração essas questões de segurança. Muitas secretarias de segurança produzem mapas da criminalidade. Então são mapas de localização e horário. Essas informações seriam fundamentais para o urbanista, para ele tentar fortalecer os elementos de desenho urbano para tornar mais seguros essas regiões. É uma discussão que está ausente no debate. E nós vamos ficar enxugando gelo. Com esse padrão de urbanização que a gente tem aqui, a gente vai estar enxugando gelo. Você viu o programa Minha Casa Minha Vida. Grande parte dele foi feito no padrão que eu critiquei. Tem beneficiário da Minha Casa Minha Vida que não quis ir morar lá na casa que ele recebeu de tão longe ruim que era. E quem foi morar, chegou lá, não tinha escola, não tinha nenhum tipo de lazer. O jovem jogado lá de repente no lugar que não tem nada para fazer. E a gente sabe que vários conjuntos habitacionais foram tomados pelo crime organizado. Todo o Brasil, não é um caso isolado não. Então, se você fazer uma política habitacional mal feita, você está aumentando a criminalidade. Você está criando um problema, você não está resolvendo o problema, você está criando o problema. É muito grave, entende? A gente tem uma política urbana que está contribuindo para piorar a situação.